Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que as Forças Armadas são as responsáveis por decidir se há democracia ou ditadura em um país. O chefe do Executivo sugeriu ainda que as Forças Armadas foram sucateadas como parte de um objetivo de implementar o regime socialista no Brasil. O presidente também voltou a dizer que seu governo está há dois anos sem corrupção e reiterou críticas ao governo do ditador venezuelano Nicolás Maduro. O pessoal parece que não enxerga o que o povo passa, para onde querem levar o Brasil, para o socialismo. Por que sucatearam as Forças Armadas ao longo de 20 anos? Porque nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura são as suas Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não a apoiam. Fecho aspas, foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. Começo com você, Constantino, questão da declaração. Olha, Vitor, tem muita gente falando que ele desviou esse assunto de vacina e tudo, porque seria hoje um dia ruim para ele e positivo para o governador de São Paulo, e ele jogou para a sua plateia um assunto mais ideológico que a turma gosta. Eu quero deixar de lado se isso foi o motivo ou não dessa fala dele. Mas, analisando friamente a fala em si, eu não consigo entender motivo para tanta celeuma e polêmica. Ele falou o óbvio, o óbvio. Quer dizer, olha a Venezuela. A Venezuela é uma ditadura socialista hoje, porque o Nicolás Maduro conseguiu cooptar as Forças Armadas. Se as Forças Armadas estivessem contra Nicolás Maduro, ele já tinha caído. Então, é evidente que para você ter uma ditadura de qualquer verniz ideológico num país, você precisa contar com o apoio das armas. Inclusive, por isso, é que muito autoritário defende desarmamento da população. Porque os defensores de armas, do direito de ter armas, sempre entenderam, historicamente, desde os pais fundadores dos Estados Unidos, que a arma não é só para a sua legítima defesa contra marginais, mas também uma garantia de defesa contra abusos eventuais do Estado. Os pais fundadores da América falavam em direito de criar milícias contra o Estado, se o Estado partisse por um abuso ditatorial. Então, todo autoritário quer desarmar a população, desde Hitler, passando por todos os comunistas e tudo mais, porque eles entendem que um povo de cordeiros mansos é um povo sem oferecer resistência a qualquer pretensão totalitária. Então, é evidente que as Forças Armadas, que têm o monopólio das armas pesadas, pelo menos num país, é a única entidade que pode oferecer resistência a pretensões ditatoriais de algum líder político populista. Então, de novo, nada demais. Historicamente falando, foram as Forças Armadas, sim, que impediram um golpe comunista no Brasil na década de 60. Também não há, acho que, muita polêmica nisso, apesar de tentarem reescrever a história nas últimas décadas. Isso era o contexto de Guerra Fria naquela época. Vários países caíram nas garras de ditaduras comunistas. Então, e outra coisa que o presidente também está certo, na minha opinião, é que ainda tem muita gente que não entendeu que o Muro de Berlim caiu ou que não aceitou que o seu lado perdeu. Então, são pessoas que ainda sonham com isso. Ah, o comunismo morreu. Ah, você ainda fala de comunismo. Você não sabe ainda que o Muro caiu. Tem que avisar para o PT, para o PSOL. Tem que avisar para quem defende ainda Nicolás Maduro, hoje em dia, em pleno século XXI, ano de 2021. Então, de novo, ainda tem essas pretensões, sim, totalitárias, socialistas. A Venezuela está aí que não nos deixa mentir sobre o risco. A Argentina segue na mesma linha, com o foro de São Paulo de volta ao poder. Eu acho que isso aí é uma discussão óbvia. Encontrar aí algum tipo de ataque à democracia na fala do presidente Bolsonaro, eu não consigo. E com essa, a gente se despede, então, do Rodrigo Constantino, ele que esteve com a gente hoje também aqui em Os Pingos nos Is. Tinha ficado de fazer a semana passada, deu esse chorinho para a gente, já ficou aqui mais de uma hora, mas a gente vai liberá-lo. Ele que já está vindo de outro programa também, participou do 3 em 1, está nessa jornada estendida aqui com a gente. Valeu, viu, Constantino? Ih, nem precisa de convite, volte sempre, viu? Um abração. Valeu, obrigado, Vitor. É sempre um prazer para mim, adoro essa composição dessa bancada de vocês. Para mim é uma honra participar do Pingos nos Is. Boa noite a todos. Valeu. E aí, Fiuza, retomando o tema que discutimos aqui, a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre as Forças Armadas. Sua avaliação. É, o presidente Bolsonaro é um militar e essa resistência cenográfica, que só pensa naquilo, ou seja, em poder para si, ela sonhou, ela torceu, ela transformou num fetiche alguma ação autoritária desse presidente que é militar. E ele não deu esse prazer à resistência cenográfica, né? Para mim, assim, observando o personagem, né, ali no cenário eleitoral, eu tinha muitas dúvidas do que seria um projeto Bolsonaro, que de fato parecia um representante, né, de um segmento. Ele mesmo, eventualmente, comenta que a sua visão, por exemplo, de macroeconomia era uma visão defasada. Ele mesmo diz que era estatizante, um nacionalismo ultrapassado. E eu acho que ele teve a humildade de perceber que havia uma diretriz melhor, né, para o avanço da sociedade. Ele teve, assim, interlocuções importantes com o ministro Paulo Guedes, que é candidato à diretriz econômica do governo. E ele foi se cercando de pessoas que, eu acho que ele imaginou que poderiam fazer uma boa gestão, né, e de pessoas que ele não escolheu por apadrinhamento político. O primeiro escalão do governo, né, os principais cargos são escolhas técnicas, né. Então, isso, Vitor, é uma enorme frustração para esses parasitas que se apresentam, né. Porque, na minha observação, era assim, eu achava o Bolsonaro um projeto temeroso, né, assim, podia ser uma aventura, dependendo do que viesse. Mas, de repente, vem uma boa equipe, um bom primeiro escalão, e, principalmente, nenhum gesto da parte desse militar, que poderia ser, sim, né, uma pessoa com tentação autoritária, poderia estar fazendo um governo para levar, né, o país a uma formação mais dogmática e num caminho totalitário. Ele não dá nenhum sinal disso? Então, vamos observar. Então, vamos ver, né, o que essa administração tem a oferecer. Isso é a minha observação, eu acho que de muita gente, de boa fé. O que que tinha a oferecer a administração? Em seis meses, pouco mais, a reforma da Previdência, que era a mãe de todas as reformas, segundo qualquer especialista sério que pudesse ser consultado antes disso. Depois eles ficaram meio escondidos, né, porque não podem dar esse crédito a um determinado político, a um determinado governo. Isso é de uma miséria sem fim. Assim você não constrói um país, né? Ficar torcendo para estigmatizar aquele que pode ser o seu inimigo mais conveniente, segundo a mensagem que alguém disse para você que vai funcionar para a sua carreira. Isso aí é... tem alguma coisa de espírito público nisso? Nenhuma. Então, o que acontece? Desde a época da reforma da Previdência, eu acho que esse governo, Bolsonaro, tenta dar aí demonstrações de um desejo de eficácia e de um desejo de respeito à democracia. Teve aqueles momentos, se falou em AI-5, não sei o quê, até onde eu vi, até onde eu me lembro, e eu estava bem atento a isso, né? Ah, não sei o quê, alguém falou em AI-5 numa entrevista e tal. Eu falei, bom, o presidente vai ter que repudiar isso. A gente não pode flertar, não pode ficar meio na dúvida se vale a pena você fechar as instituições democráticas ou não. E eu me lembro muito bem que o presidente repudiou de imediato. Então, se é um teatro, está muito bem feito e já tem mais de dois anos. O que acontece? Esses que só pensam naquilo, desvairados, miseráveis, loucos pelo poder, eles estão aproveitando a pandemia, etc., para tentar um novo pedido de impeachment contra o presidente. E estão tentando de várias maneiras, a meu ver, de forma autoritária. Quer dizer, essas questões, por exemplo, que passam pelo Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, tentando interferir e interferindo na administração direta do presidente da República, isso sim, são instrumentos autoritários. São instrumentos que ameaçam a democracia. O presidente vem levando, ele é até muito criticado pelos apoiadores, na sua postura em relação ao STF, porque ele não quer nem tocar nisso. Ele não quer nem, até aqui pelo menos, não sou vidente, mas até aqui ele não quis nem tocar na possibilidade de um enfrentamento com o STF, porque ele não quer, ele quer passar a mensagem de que respeita a democracia, de que a sua força advém do apoio genuíno da população, de boa parte da população, e que ele não irá se indispor contra aqueles que, na verdade, estão fazendo política contra ele o tempo todo. Ana, e antes de passar para você, a gente vai trazer aqui um tweet de agora há pouco do governador de São Paulo, João Dória, repercutindo justamente essa declaração de hoje do presidente Bolsonaro. O governador escreveu o seguinte no Twitter. Como se não bastasse a incompetência generalizada do seu governo desastroso, Bolsonaro volta a ameaçar a democracia no Brasil. Sua índole autoritária tem o repúdio dos brasileiros de bem, que condenam sua tentativa de violar nossa Constituição. Cala-te, Bolsonaro. Postagem feita agora há pouco, às 7h24, pelo governador de São Paulo, João Dória. Ana. Acho que está fechado o microfone da Ana, será que? Opa, agora sim. Não, aqui está aberto. Então, beleza. Agora já te ouço, Ana. Vamos lá. É aquela declaração que eu falo aqui, que é a declaração mula sem cabeça, né? Autoritário, brasileiros de bem, que brasileiros? O Haddad, a Gleisi Hoffman, essa turma que agora ele anda de mão dada, né? Rodrigo Maia. Medidas autoritárias. Que medidas autoritárias? O problema, Vitor, Fiuza, é que a conta não fecha. O discurso que essa gente tem, não apenas agora com o tweet do governador João Dória, mas toda a oposição, a conta não fecha. Aqui nos Estados Unidos, nós vivemos exatamente a mesma coisa durante quatro anos e, pelo que tudo indica, nós ainda teremos mais dois anos aí, até 2022 no mínimo, ouvindo essa matemática tosca que não fecha quando o discurso da oposição é um e as ações do inimigo, né, do odiado, do elemento odiado, são outras. Aqui disseram durante quatro anos que Trump iniciaria alguma guerra. Hoje, o vice-presidente Mike Pence fez um discurso dizendo que essa administração sai da Casa Branca de cabeça erguida, sendo uma das raras administrações que sairão da Casa Branca sem ter iniciado uma única guerra, sem ter disparado um único míssil numa nova guerra. Isso é uma conquista importante, principalmente para o americano, que nos últimos tempos vem pedindo para que as ações do governo ficassem mais concentradas na América, né, America First, como essa administração do Trump sempre colocou. A gente viu na própria eleição do dia 3 de novembro, o único segmento que Donald Trump não melhorou em relação à eleição de 2016, aí a gente colocando minorias, negros, latinos, asiáticos, mulheres, trabalhadores, o único segmento que Donald Trump teve uma performance pior do que 2016, acredite, Vitor, foi o segmento de homens brancos mais velhos. Mas Donald Trump não é um homem branco, racista, nazista, supremacista branco, ou aparece que a base racista, supremacista branca aí não apoiou Donald Trump. Então, isso tudo não casa. A mesma coisa que o Fiúza disse em relação ao cuidado que o Bolsonaro tem, de nem se meter muito com o STF, exatamente porque existe uma vontade muito grande dos opositores para que ele entre em conflito com essa instituição, e aí existe uma cobrança significativa por parte da base dele também, de bater um pouco mais de frente com o Supremo, que vem aí colocando vários desmandos na nossa população, aí para o nosso deleite, toda semana a gente tem um desmando vindo por algum ministro do STF, a conta não fecha. O que eu acho que ainda precisa ser um terreno muito bem elaborado e muito bem pensado pelo governo é o terreno da comunicação, no sentido de que já aprendemos que, durante quatro anos aqui nos Estados Unidos e dois no Brasil, que qualquer declaração desses presidentes, elas são usadas, distorcidas, colocadas num pacote de pós-verdade e vendidas para a população daquilo que não foi, daquilo que não foi dito ou que foi dito, mas que a grande mídia, os militantes das redações dão a interpretação que cabe alimentar, a colocar o combustível na oposição, para agora a gente está vendo aí mais um impeachment no cenário brasileiro. Eu acho que é o único cuidado que o governo tem que ter, ainda é um lado muito fraco do governo a comunicação clara, a comunicação incisiva, assertiva em relação a assuntos que podem deixar alguma ponta aí aberta para que a narrativa da oposição não pegue essa ponta, enrole de uma maneira aí pertinente e use exatamente para minar um governo que até agora tem os seus defeitos, a gente pode ter as nossas críticas pontuais, mas que no grande esquema tem sido muito positivo, principalmente dentro aí de uma pandemia, a gente viu que poderia ter sido muito pior. Então, infelizmente, Vitor, nós ainda, nesse caso aí eu venho do futuro e digo, foram quatro anos aqui ouvindo narrativas que não condiziam e não condizem até hoje com o que a oposição coloca e no Brasil a gente vai ver a mesma coisa, temos mais dois anos pela frente no mínimo disso e aqui a gente vai fazer o nosso papel de alertado que é realmente factual e não apenas opinião. Filza, rapidamente, quer comentar alguma coisa sobre o tweet do governador Doria que nós trouxemos, você ainda não tinha falado? Eu acho que aí é muito simples, é você comparar o Bolsonaro e o Dória, comparar atos autoritários ou antidemocráticos de um e de outro. Olha o currículo de cada um recente. O Bolsonaro, não vejo. O Bolsonaro tem uma caricatura rude que poderia parecer um sinal de uma personalidade, já disse no comentário anterior, e estamos de olho. Vamos ver se isso, em algum momento, vai significar autoritarismo. Até aqui não vejo. Vejo liberdade de expressão. Ele é criticado, xingado, ameaçado, de todas as maneiras, não é? Eu acho que passaram um pouco do ponto, mas já vi também acontecer com outros presidentes. O Temer apanhou muito também. E outros. O Fernando Henrique também tinha feito o plano real, depois entrou em crise, crise de energia. Apanhava. E acho que o presidente Bolsonaro tem respeitado a liberdade de opinião, ou não tem. Acho que, num regime autoritário, esse tipo de crítica ia ensejar, talvez, reações um pouco diferentes. E a prática de governo também. A reforma da Previdência, como já citei, é uma reforma pactuada pelo governo com o parlamento. Isso é um emblema de democracia. E outros pontos. O João Dória, não. O João Dória já tem uma ficha de atos autoritários. O João Dória fechou, trancou o maior Estado da federação, supostamente por uma medida sanitária que ele até hoje não demonstrou eficácia. Isso foi um ato autoritário. No início poderia ser uma hipótese. Mas ele manteve essa diretriz, mesmo sem a comprovação dessa hipótese. Então, eu acho que o Dória está mostrando uma índole autoritária na sua parceria, por exemplo, com a ditadura chinesa. Ah, não, vamos separar a ciência. Não, não estou vendo ciência ainda. Eu quero ver ciência, mas ainda não vi ciência. Eu estou vendo um experimento. Caro, cheio de riscos, inconcluso e sendo alardeado com uma salvação pelo governador João Dória, que aparece, que fura o protocolo do plano de imunização, que quer vacinar primeiro, salvo engano, é um propagandista desvairado, de maneira pouco democrática. Agora, eu fico à vontade, Vitor, para falar isso, porque eu acho que o João Dória, antes do início do governo Bolsonaro, teve uma participação bastante republicana, democrática, inclusive quando se tentava derrubar um governo. Ele foi pela agenda de reconstrução do país e agora aparentemente está esquecendo desse seu passado recente.